Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sysprime Mastercard Black. É, o cartão Sysprime da cooperativa Sysprime, o cartão Black, ilimitado e recheado de benefícios. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Talvez hoje na rede social, na internet, eu sou o único influenciador digital que tenha todos os cartões de todas as cooperativas, sendo Black ou Infinity. Black do Sysprime, Black do Cresol, Black do Sysprime, Black do Cicobi Black Merit, Black do Cicobi Black Merit também e também Unicred Visa Infinity, ou seja, praticamente todos os cartões Black e Infinity de todas as cooperativas com exceção do Crede Coamo, que na verdade é o mesmo que o Sysprime Black, que é o Sysprime que controla esse cartão também. No caso, o Sysprime Black, ele é um cartão emitido pela cooperativa Sysprime, né? O Sysprime Black Mastercard é o novo cartão da cooperativa Sysprime, que foi desvinculada do Uniprime. Agora é Sysprime. Esse cartão do Sysprime, ele é recheado de benefícios. Quem tem ele, sinta-se também privilegiado de ter um ótimo cartão voltado ao mercado de alta renda e um cartão voltado a salar as vips. O cartão do Sysprime Mastercard Black tem uma anuidade aí de 720 reais em 12 parcelas de 60 reais. E você pode isentá-lo através de gastos por percentual, ou seja, 20% ou mais de gastos neste cartão, você isenta 100% anuidade do cartão do Sysprime Mastercard Black. O cartão tem dois meses de anuidade grátis para que você deguste o cartão durante esses dois meses no primeiro ano, ou seja, caso você não gaste 20% do seu limite no cartão do Sysprime no terceiro mês, você irá pagar 60 reais a mensalidade. No entanto, você imagina ter um cartão com um limite mínimo de 10 mil reais e o gasto teria que ser de 2 mil para você não pagar anuidade, ou seja, 2 mil reais mensais de gastos a um limite de 10 mil, você não pagaria anuidade desse cartão gastando 2 mil por mês. A pontuação do cartão é generosa, 2,2 pontos por dólar gasto e também no débito pontua 0,7 por dólar gasto, ou seja, ele é o único cartão do país onde você pontua no débito 0,7 e pontua no crédito 2,2. A validade dos pontos, 24 meses. O dólar praticado é o comercial e o spread do cartão para compras internacionais é 0%, dando ao Sysprime um bom cartão para uso também nacional e internacional. O cartão do Sysprime tem acessos ilimitados às salas VIPs do lounge aqui, através do Mastercard Airport, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Isso quer dizer que o cartão do Sysprime você pode levar 3 pessoas com você em cada salas VIP que você for, ilimitadas vezes, sem pagar nenhum centavo por isso, dando ao cartão do Sysprime um dos melhores cartões ilimitados em salas VIP e benefícios de viagens do país. O cartão Sysprime Mastercard Black vem com a tecnologia contactless por aproximação e vem com essa versão nova, bem clean e um design moderno e bonito. Você pode ver que vem escrito Sysprime, contactless e o seu nome, o Black do lado, a marca Mastercard, e ele é um cartão sem aquele relevo, que polui o cartão. Olha que bonito que ele é. Ele continua sendo fabricado, nesse conceito, na horizontal, que é o modelo que nós mais gostamos para um cartão voltado ao público de alta renda. Ou seja, o cartão do Sysprime, além disso, que eu acabei de falar para você, você também pode transferir os pontos do cartão para o TudoAzul, mas o melhor de tudo, para a Livelo. Você pode transferir os pontos do cartão do Sysprime para o programa TudoAzul direto, mas se você quiser transferir para a Livelo, você também pode transferir para a Livelo. E da Livelo, você transfere para todos aqueles programas que tem, como, por exemplo, Hotel Acor, ao Acor, para o IHG. Você pode transferir para as companhias parceiras, lá tanto o Dazul, Smiles, TAP, entre outras mais. Então, observem para vocês verem, né? Anuidade baixa, podendo isentar anuidade por gastos mensais, ilimitado em sala VIP do Lounge Kit, titular, adicionais e convidados 3 por visita ilimitados, spread zero dólar comercial, anuidade baixa. Você pode também emitir um cartão adicional para quem você mais gosta e também dar esses acessos ilimitados para os adicionais também. Os adicionais desse cartão também usam o cartão ilimitado às vezes e pode levar 3 convidados consigo junto às salas VIPs. Portanto, você tem aí um cartão muito bom, top demais e que faz jus ao mercado de cartões de alta renda, o Sysprime Mastercard Black. Hoje, ele é um dos melhores cartões ilimitados em sala VIP do Brasil com a menor anuidade do país. Só para você ter uma ideia, o Syscrime Black Merit, a anuidade, dependendo da cooperativa, o mínimo é 750 e pode chegar a 980 dependendo da cooperativa, o Syscrime Black Merit. O Autos do Banco do Brasil, que é ilimitado à sala VIP do Lounge Kit, titular, adicionais e convidados, é 1.488. O Syscrime Black 750, o Unicred 980. Então, você observa que ele é hoje um dos Blacks com a menor taxa de anuidade do país, 720. Hoje, eu tenho comigo todos os cartões de cooperativas, mas para mim, o melhor é o Sysprime Mastercard Black, que eu mais tenho hoje um carinho por esse cartão, por me dar essa possibilidade de estar viajando com ele e usando ele sem nenhum problema. E quando eu passo ele na sala VIP, não desconta 32 dólares, desconta 1 dólar e depois ele volta. Então, ele entra e sai na sua fatura, só para testar que o cartão está ativo. Portanto, está aí para vocês o cartão Sysprime Mastercard Black. Para adquirir esse cartão, você tem que procurar uma agência do Sysprime na sua cidade e abrir a sua conta através de documentos, comprovar o endereço, renda. Geralmente, a renda mínima é R$12.000. A cota capital, geralmente, é R$1.000. E aí, você pode solicitar o cartão Black, dependendo da sua renda com a sua cooperativa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marina Lopes, minha linda, um grande abraço. Juliana Leme, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço para você também. E Vanessa, um grande abraço para você também, minha linda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.